Acabou de acontecer uma coisa que, por mim, seria a última coisa que poderia acontecer. Eu fui praticamente expulso do parque agora, porque... Bom giorno, bom giorno. Se você vai visitar com um pé e não sabe como, você acabou de ficar no vídeo certo. Pois eu estou aqui, saindo aqui da minha comune, né? Minha cidadezinha aqui na Itália, formada por comunes e províncias, a caminho de Pompeia. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo pra poder chegar até Pompeia com tranquilidade e sem erros no caminho, pegar o trem certo, como que vamos. Aqui já estamos o primeiro perrengue do rolê. O que eu menos me preocupei é que tem dois tabaquinhos, o tabaco aqui e o tabaco aqui. É onde vende tabaco, onde se faz recarga de celular e compra o bilhete pro ônibus. E eu precisava fazer recarga de celular e comprar o bilhete de ônibus e tá fechado. Então, eu vou pegar o ônibus sem bilhete. Vou fazer o quê? Vou ser forçado. Espero que não tenha fiscal hoje. O hotel da cidade, né? Um, dois, a Fontana. Tem o castelo também. Isso aqui dá conteúdo futuro aí pro canal. Mas é aquilo, né? Aquilo que a gente tem muito acessível não tem muito valor. Então a gente quer buscar aquilo que tá mais difícil, tá mais longe. Por isso que eu vou me aventurar aí. Cara, mas eu penso em tanta coisa antes de sair de casa pra não faltar nada na mochila, pra dar tudo certo e acabei esquecendo que o tabaquinho não fechava pra comprar o bilhete. Agora estou eu aqui na praça, né? Esperando passar o ônibus. Aqui tem essa estátua atrás do Padre Pio, que eles gostam muito aqui. Eu não lembro da história. E aqui de frente à praça tem o castelo. Estão vendo o castelo? E é isso. Vamos esperar o ônibus que eu não vou pagar. Indo para a estação. Como é diferente, né, gente? Como eu saí do buraco que eu moro pra vir aqui com a cidade um pouquinho mais... Assim, modernizada. E chegando na estação Napoli Centrale, à sua esquerda, temos essa vista para o vulcão Vesuvio. Mais uma vez aqui na estação Napoli Centrale. Quem assistiu o meu primeiro vídeo do Vesuvio, já passei por aqui. Então é só a gente descer de novo, no sentido da Garibaldi. Atenção! As imagens a seguir são fortes e mostram um pouco da realidade de uma das estações em Nápoles. E chegamos pela placa, dá pra ver que é um local muito turístico, né? Vamos procurar aqui qual que é o caminho pra chegar no parque arqueológico, que é assim que eles chamam, né? O museu. E detalhe para a caricatura do Maradona, estampada na lateral do trem. Que aqui, o Maradona é considerado um ídolo, um deus do futebol. Galera, como eu falei, estação lá. Você vem caminhando, tem vários quiosques para se alimentar. E aqui a entrada. Com o Pescavo. Você quer também um auriculare? Ou quer escoltá-la como um telefone? Não, não, como um telefone, melhor. Não tem um auriculare, são 8 euros. Você vai abrir a Castellamare? O preço? Você vai abrir a Castellamare? O que é que você sente que é uma lavanda? Aqui eu adquiri o áudio guida. Tinha opção de fone de ouvido, mas eu acabei regulando 1 euro para ficar com o celular. Realmente eu não quis colocar nada no ouvido. E aí aqui, conforme a gente navega nele, é um celular para a gente. É um Samsung. A gente clica nos números. Esse aqui está em português, tem opção em português. E vai falando um pouco da história. E nós estamos aqui em Pompeia, depois do ataque ao Vesulvo. Estamos em Pompeia, na cidade onde o vulcão destruiu em 79 d.C. Gente, tipo... Vocês têm noção que isso aqui foi redescoberto. Isso aqui estava embaixo de terra. E foi redescoberto no século XVIII. E acho que até hoje tem escavações. Eu cheguei a ver notícias aqui na Itália, como eu estou aqui, as notícias chegam para mim, né? No meu celular, através do algoritmo do Google. E falaram que até hoje eles encontram coisas, né? Corpos. E teve escavações grandes até 2014. Então é uma descoberta sem fim. Primeiramente, Pompeia era dos povos pompeios. Que na verdade eram gregos. Os tais etruscos. E os gregos entravam, né? Batalhas com o romano, né? Sempre eles se enfrentavam. E os romanos acabaram levando a melhor. E dominou a cidade de Pompeia. Então, em um determinado tempo, tinha... Era uma ação independente, né? Até que as regras romanas eram mais severas, eles intervieram e tomaram conta por si só de vez da cidade. Cara, coisa de louco. Coisa de louco. De verdade. E para quem já leu ou viu a história da Bíblia, sobre Romulo e Remo, duas crianças que foram cuidadas e salvas por uma loba, aqui tem o que são as ruínas da casa de onde eles viveram. E aí... Essa posição elevada aqui, aqui era tipo um palácio, né? Essa posição elevada do palácio mostrava o nível de hierarquia mais alto, né? E também para dar proteção das pessoas que viviam aqui dentro. Esses arcos. Olha que interessante. Aqui, haviam dois arcos. Mas só restou esse. E só os tijolos. Eles eram revestidos de mármore branco. E o desse daqui, não está mais, não foi porque ele se destruiu depois da erupção, mas sim por causa da condenação de Nero. Porque esse arco daqui representava Nero. Depois da condenação, ele foi retirado. E dessa vez, temos bar e restaurante aqui. Porém, eu não vou, porque meu tempo está curto. Como eu não consegui chegar muito cedo aqui, então eu tenho que aproveitar o máximo que dá antes do horário de fechamento do parque. Cara, é muito grande. Não vai dar tempo de conhecer tudo. E só vindo para entender realmente. Porque eu estava olhando no mapa e não estava entendendo. Aí eu olhei aqui, através do Rodeo Guida, tem o mapinha, né? Aí fica tudo mais fácil. É grande, cara. É grande. E você tem que andar, porque realmente era uma cidade. Você anda muito. Bom, agora estamos indo para a Vila dos Mistérios, onde vai ser localizado aqueles fósseis, aqueles corpos que ficaram depois da erupção. já que quando a pessoa recebe, entra em contato com a lava, o corpo não se derrete, ele não se resuma. Não sei qual é a palavra certa, mas o corpo permanece no seu formato. Do nada o ambiente mudou para chegar na casinha da Vila dos Mistérios. ali, saída do parque, galera. E como vocês estão vendo, eu já estou fora do parque. E acabou de acontecer uma coisa que, por mim, seria a última coisa que poderia acontecer. Eu fui praticamente expulso do parque agora, porque eu estava na Casa dos Mistérios para poder ver como é que era o corpo da pessoa quando ela é exumada, não sei se é essa palavra, pela lava. E aí eles vieram fechar e falaram que eu era obrigado a sair para fora da cidade. E eu não sei se eu vou conseguir entrar de volta. Mas eu também acabei de me lembrar que eu estou com o Samsung deles aqui. Então, de qualquer forma, eu tenho que ir lá na entrada para devolver. Fico até um pouco chateado agora, porque eu acho que eu cheguei a ver, eu vou chutar aí 40% do parque todo. Apenas 40% do parque. E eu gostaria de ver mais. Aqui, ó. É, não sei onde eu estou, mas eu acho que eu vou ter que andar bastantinho para chegar na entrada do parque. Mas o legal é que a paisagem aqui é boa, você vai admirando. Aqui, gente, é uma parte muito turística e tem vários hotéis da região. Eu, inclusive, peguei uma acomodação por 29 euros. Eu vou deixar disponível também o link no booking para quem quiser estar escolhendo, vendo lugares. Se for bom, vou deixar aqui a minha recomendação. Eu escolhi pelo preço. Foi o mais barato que eu encontrei, de fato. Não teve jeito. Estou aqui na saída do parque com a minha CNH vencida na mão, porque eu dei minha CNH vencida em troca do áudio guida. Podia muito bem ir embora, mas eu não sou a pessoa que faz as coisas erradas. Então, vamos curtir Pompeia aqui aos arredores. Então, gente, informações gerais, valores, 18 euros ao ingresso do parque. Vou deixar o link na descrição, no site onde vocês têm que comprar. O áudio guida, 8 euros, com o fone auricular, 9. Aliás, é um euro a mais. Então, o áudio guida com o auricular fica 9 euros. E o trem. O trem depende de onde você vai vir. E vindo da Estação Napoli, Central e Garibaldi, saiu 3 euros.